Stephanie Toso, da Climatempo, tá com a gente. Vai falar de calorão, Stephanie? Porque, assim, a gente começou a semana de um jeito, com muita, muita chuva temporal mesmo pra valer. O sol resistindo a aparecer, daí hoje o sol já aparece um pouco mais. Temperatura sobe mais um tiquinho. E aí, como fica o fim de semana? Como fica a sexta-feira também, hein, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia pra Carla. Boa tarde pro Megalho. Bom dia pra todos. Bom, hoje, sim, é um dia com bastante sol aqui pelo estado de São Paulo. Então, até mesmo na capital paulista, agora a temperatura tá em torno de 18 graus. Só que vai subir mais um pouquinho. Então, hoje chega a 27. Tem previsão de uma chuvinha bem isolada aqui pra capital. Então, em alguns bairros pode chover, outros não. É aquela chuva mais irregular. Ainda é reflexo desse calor, né, conforme a temperatura vai subindo. Ainda tem essa umidade aqui na atmosfera. Então, vai provocando esse aumento de nuvens de chuva lá pro período da tarde. Não tem grandes avisos pré-temporais aqui pelo estado de São Paulo. Então, até mesmo no interior, agora o tempo tá bem aberto. Vai seguindo assim até o finzinho dessa quinta-feira. Também tem chuva na região de Campinas, ali em Franca, Ribeirão Preto. Só que é pouca chuva. Tem destaque mesmo pra essas temperaturas voltando a subir, se aproximar de 30 graus ali pelo interior. Chegar a 27 também pelo litoral. Então, de forma geral, a semana vai terminando com o retorno do calor aqui em São Paulo. Mas dura só até o fim de semana. Então, amanhã, a temperatura máxima sobe um pouquinho mais. Chega a 29 graus. Vai ser uma sexta-feira bem solarada desde cedo e com bastante calor. Então, depois da tarde, tem previsão de chuva. E essas pancadas amanhã, elas podem vir com forte intensidade. Só que ainda de forma mais localizada. Isso pra capital e pro interior. As regiões ali, cidades como Bauru, Presidente Prudente, Ourinhos, vão seguir com tempo firme, pelo menos até o sábado. Em sábado, a temperatura sobe um pouco mais, pelo menos aqui na capital. De novo, chega a 27. Pelo interior, passa de 30, porque vai ser aquele dia de pré-frontal. Domingo, tem frente fria chegando por aqui. Então, até o sábado, a gente ainda vai ter bons períodos de sol, principalmente pela manhã. Essa temperatura subindo de forma gradativa. Essa sensação de abafamento. Só que no domingo, a gente já começa o dia bem diferente. Então, vai ser aquele dia com muitas nuvens no céu, com chuva fraca desde cedo e que só vai ganhando intensidade à tarde. Então, pro domingo, a temperatura máxima na capital não passa de 24 graus. Então, vai ser aquele dia já com sensação de friozinho. Porque fora isso, venta bastante, aumenta mais essa sensação de temperaturas mais amenas. Isso pra todo o estado de São Paulo. Então, até mesmo o interior, que vai ter máximas até amanhã, passando de 30 graus no domingo, não passa de 26. Então, a gente termina o domingo com essa temperatura mais baixa e começa a próxima segunda-feira já com essas mudanças no tempo de novo por aqui. Stephanie, tem como fazer uma previsão já um pouquinho mais estendida? Porque sabe como é, né? O pessoal tá de olho no Natal. Hoje, dia 15 de dezembro, 10 dias pro Natal. Você falou até o domingo aí, dia 18. 18 é, domingo. E aí, no outro domingo, é o Natal, dia 25. Nosso ouvinte Mônica conhece muito bem a Band News FM. Vou ler as duas mensagens dela, tá? Gente, por favor, pergunta pra Stephanie como é que vai ficar o Natal no interior de São Paulo. Piedade. Aí, depois ela falou, gente, piedade é a cidade. E não tô pedindo pra que ela tenha piedade na pergunta. Na verdade, se tiver piedade, eu agradeço. Também que ela sabe que a gente ia zoar, né, Mônica? Mas é isso. Interior de São Paulo, região de piedade. E tem mais gente perguntando também, Stephanie, ali sobre... E tu, né? Também é interior, é mais pró... Olha, não tá tão distante, né? Uma coisa assim da outra, mas... A minha é e tu. Oi? A minha é e tu. A sua é e tu, é verdade. É, e tu no caso é mesmo, né? Porque a... É, a Aninha é de tu, é verdade. É a cidade da família da Ana. Tudo é grande, menos a Aninha, que é de tu. Como é que vai ser o Natal em Itu? Bom, já dá pra adiantar Natal sim. Pra estado de São Paulo geral, tá? Interior, capital e litoral. Por enquanto, vai ser um Natal ainda com pouquíssima chuva. Então, a gente vai ter temperaturas amenas, não vai ser aquele calorão entre a madrugada, né? A virada. Vai ser temperaturas aí em torno de 17 graus. Só que durante o dia 25, temperaturas se aproximando aqui pra capital e litoral de 27, pelo interior, 30 graus. Então, de forma geral, vai ser uma virada com essas temperaturas mais agradáveis. E no dia do Natal, bastante sol por aqui. Ainda tem aquela chuvinha isolada, só que é pouca chuva. Então, o Natal mesmo, dia 25, vai ser marcado por mais sol aqui no estado de São Paulo. Essa tendência ainda pode mudar. Lembrando que a gente tem no dia 26, frente fria chegando aqui de novo. Então, tem mudanças no tempo. E aí, a expectativa é que o dia 25 seja aquele dia de pré-frontal. Então, a temperatura sobe bem, não vai chegar a fazer calorão. Só que, de forma geral, é pouquíssima chuva e mais sol durante todo o dia.